E aí galera, tá em teste nossa gambiarra aqui, uma bomba de vácuo para o sistema de arrefecimento, a gente pegou a dica na internet, outros youtubers fizeram um tempo atrás, é o ideal, dizem que é o sistema que usa na fábrica para encher o sistema, completar sem ar e colocar 100% aditivo e água desmoralizada, então o que consiste? Um gerador de vácuo, aí esse monte de válvula e coisarada foi a gente que desenhou um circuitinho, aí o manômetro acompanha o gerador, a gente faz o vácuo no sistema, fecha, as mangueiras aqui estão todas encolhidas, todas retraídas. Aí o que é a ideia? Quando a gente desconecta aqui, coloca uma mangueira com a solução pronta, aditivo na proporção e água desmoralizada, e abre o registro, ele vai sugar a quantidade de fluido refrigerante para dentro e não vai ficar nada de ar no sistema. E vai estar 100% ou quase 100% com água desmoralizada e aditivo. Então se funcionar, a gente vai conseguir abolir a água da torneira. Show de bola aí. Se der certo a durabilidade, vamos ver como é que vai ser a longo prazo, a gente faz um videozinho específico recomendando. Esse carro do Lua é o primeiro, o carro do Lua é o teste, vamos ver como é que fica. E aí Lua, parece que funcionou a ferramenta, né? Parece, parece sim. Tá aí o Lua fez para nós 3 litros de aditivo tirreno concentrado e 3 de água desmoralizada. E o sistema aqui está sendo completo. As mangueiras estão começando a, como é que se fala, voltar ao normal, né? Isso aí, quando o sistema estiver completo, diz a lenda que ele para. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti